Cara, vamos falar hoje de Judas Priest A camiseta aqui Jesus Eu não conhecia nenhuma, né? Aí também eu fui conhecer a história, fui ouvir, escutar algumas músicas e tal Eu falei, mano, não é possível, a banda é de 69 69 Aí eu lembrei Black Sabbath e de Purple, 68 Então quer dizer, veio um ano depois E ali em Birmingham, que você acabou de falar, que era uma cidade do Black Sabbath Eu falei, porra, meu, tava ali no começo e tal É, no começo, é É que eles, na realidade, eles pegaram Meio que foi uma fusão de Purple com Black Sabbath, né? Então eles tiraram, a única coisa que eles sacaram Tiraram um pouco é o Blues Que as duas tinham, um pouco mesmo o Black Sabbath, aquela coisa Tem muita música que você pega, Planet Carbon, por exemplo Tem muita coisa de Blues, entendeu? Assim, não que sejam grupos Mas você vê que tem uma linha Infoência Sim Quando fala que o bom do Avenida são as gritos Quando não entendem inglês vai chamar merda Maravilhoso The Ballad of Frank Lee And Judas Priest And Judas Priest Entendeu? Eles pegaram esse nome Na realidade, a banda começou com Ian Hill, que era o baixista, né? E o Kick Down O Atkins, acho que era Alan Atkins, que era o vocalista Junto com o John Ellis, que era o baterista Eles já tinham uma banda antes, que chamava Judas Priest Então eles meio que transferiram esse nome Esses dois depois sairiam Sim Pra vinda de nada mais, nada menos do que Robin Halford Sim E John Hint E depois os caras que iriam tentar enfiar metal Não sei o que Enfiaram o Glenn Tinton, que era outro lance Exatamente É Aí eu entro em outro lance E a gente pode até depois fazer até um episódio disso Pra mim Existem duas bandas que parecem que é uma guitarra só De tão... Unido que tá Eles se entreneiam Posso chutar uma? Stones? Não É o Adrian Smith Stones também O Keith Richards e o Brian Jones E depois principalmente com o Ron Wood O Ron Wood, é isso que eu falo Mas o Adrian Smith e o David Murray O Iron Maiden eles... Um sola, o outro faz a base E depois o outro sola, o outro já entra na base Mas pra mim Os melhores é o Keith Dunning com o Brad Tinton É inacreditável Pra mim Meus ouvidos Sabe o que eu achei legal? Eu tava lendo a história dessa banda É... Nunca desista Essa é a mensagem dessa banda Cara, porque É uma história do caralho Porque assim Do Judas Priest inicial ficou pouco, né? Porque na verdade isso deu uma tentativa lá É... O Robert Plant até deu uma deixa pros caras De tentar gravar um álbum ali Aí a gravadora faliu Aí a banda se separou Aí quando o... O... Eu vou embora Vou embora E aí logo depois a filha do Edkins nasceu E ele teve que ir embora também Porque mano Esse negócio de rock não tava virando É... Aí eu falei... Puta... E daí da... Do começo da banda... Nos Beatles E do começo da banda de 69 ali Pro primeiro álbum que eles gravaram Que foi em 74 Então quer dizer 70, 71, 72, 74 Cara, é muito tempo pra gravar um álbum, né? O primeiro álbum que saiu Eu falei... Caralho É uma história de... De... De luta, né cara? E que bom que eles insistiram Então... E aí o... O Edkins saiu da banda Mas deixou as composições Que os caras jogarem E deixou o nome, né? Que era... Eu não sei se a ideia foi dele Do nome ali Ou se foi dos outros dois Era porque Ele já tinha uma banda Anterior dele Com o nome, né? E ele falou... Meu, achei legal a atitude do cara Ele falou... Meu, vai nessa Aí a gente tem a chegada do... Robin Halford, né? Que a... Do... Do Rio Era irmã dele, né? Isso Ela falou... Tem um cara que canta bem e tal Parece que ele trabalhava num teatro Num bastidores e tal Entendeu? É... É uma das vozes marcantes Dentro do heavy metal Sem sombra de dúvida Aí quando a filha do Edkins Nasce em 73 Entra o... O Robin Halford O Robin Halford no lugar dele Então, cara Aí vem em 74 o primeiro disco, né? Que é... O... Tem muito de LED de Queen O... Rockabola aqui Parece amor É um disco que não foi Teoricamente muito bem aceito, cara Ah Mas... Particularmente eu gosto muito Porque, cara Até por ser o primeiro, né? E... 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 Mais... Acho que o disco é que mais você ouve influências As influências deles mesmo, né, cara? É... Pese o fato do LED ter muito de blues também Eles não... É aquilo que eu falei Eles tiraram essa coisa e deixaram o peso Sim E velocidade Entendeu? Em 74, né? O... 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 O Hint tinha substituído a bateria sai Uhum Tinha substituído ela e sai, né? E vem o Alan Moore Sim Aí em 75 os caras com mais grana, cara Com mais grana Eles gravaram um discaço, cara Que pra mim É um dos grandes discos Pese o fato da gente depois mais pra frente falar de discos comercialmente mais... É... Que explodiram mais Que são discos espetaculares Mas o série Wings of Destiny 76 Esse disco é um caso sério Tanto que até hoje, cara Tipo, Victim of Changes E The Reapers, cara É essa que eu não tenho Tem que tocar A Dream Receiver também é muito legal Mas assim, cara É um disco Que mostrou pra que eles vinham Pra mim A... Meu Essas duas músicas Essas duas músicas O Robin Halford mostra A que veio E fala, cara Eu sou isso aqui Se prepara Que daqui pra frente Vocês vão ver o que veio E daí chamou atenção Pra ir pra uma gravadora maior Exatamente Porque na realidade O disco que eu falei Veio com mais grana Então os caras puderam investir mais Entendeu? E aí eles Eles vão O Sin After Sin de 77 Sin After Sin já com a CBS Que foi Que acabaram contratando eles E os três primeiros discos Foram produzidos Pelo mesmo cara Que produziu o Black Sabbath Exato E nesse daí No terceiro entra o... O Roger Grover Porra De Perpul só Entendeu? Quer dizer E... Aí começava a pegar uma força É, aí veio a inovação Que você falou do bumbo duplo Exatamente Que veio... Cara, eu não manjava muito esse negócio De manjava nada De Trash Metal e Speed Metal E aí entra um negócio de bumbo duplo E tal Cara, é uma revolução aquilo É, cara É... Foi um disco que... Assim... Dizem que esse... E o mais pra frente O Stanley The Glass Que é o mais pesado Que daí já entra mais no... No heavy No... O Sin After Sin tem muito de hard ainda Mas já tem esses... Esses elementos que viriam depois incorporar o Trash Só que numa velocidade muito maior Sim Mas... A... O seminal tá aqui Sin After Sin e Sin Plus Sim O que eu gostei desse álbum foi Diamond and Rust E... Descended Aggressor Também é sensacional Que foram as minhas... As que eu achei mais interessante É, a Sinner também é muito boa, cara Pra mim é... Acho que é a mais pesada do disco, assim É, é, é... É... De foder Não... Caralho Entendeu? E esse disco Aí começa aquela treta das baterias, né, cara O... O Simon Phillips Que depois vinha a ser também baterista É de N Bandas Cara, o Bruce é baterista, né, cara Quantos bateristas tiveram? Ele tocou em parte dela Só que ele já tava envolvido com Jack Bruce Acabou voltando Por quê? Por causa de contrato e tal E o... Se eu não me engano Se eu não posso estar enganado O... O Rob Halford Indico... Les Binks Um negócio assim O nome do cara E ele assume a bateria Entendeu? Que daí eles vão Com um... Voltam em 78 Com o Standard Plus, cara Cara, aqui tem uma... Tu! Uma música chamada Beyond the Hells of Death Beyond the Hells of Death Mas pra mim a música desse disco Apesar dessa ser espetacular É Exciter, cara Esse disco é o disco Começou assim Na After Scene Que foi o começo A gente sempre fala, né? Eu acho que o Sin After Scene Preparou o Standard Class Sim Entendeu? Que é... Trechão assim Lógico que não é um êxodo da vida Sim Mas... Sem dúvida Não testa nem tudo Mas... É o disco Entendeu? Em 78 eles lançam dois, né? Eles lançam esse e o Killing Machine Killing Machine Que nos Estados Unidos foi... Dado o nome de Hell Band 4 Ladder Isso, isso Né? É... Também... Não entendi o porquê Que entra a... A questão da... Da jaqueta de furo, né? Isso Que ele ia dar com o moto no palco e tal Que o pessoal levava como... Como coisa de heavy metal Aquela coisa Mas na realidade Até depois que ele divulgou A coisa dele ser homossexual e tudo Na realidade era mais sadomasoquismo Isso Ah, era isso? Acho que ele curtia, entendeu? Ah, entendi É, então Na realidade era mais por conta disso Isso aqui Do que efetivamente ser algo... Algo... Algo do Robert Pesado Ah, entendi Era mais voltado Para as mysteries da vida, entendeu? Isso aqui E esse disco Tem a música, né? Hell Band 4 Ladder Que é Delivery to Gods Sim É um disco É, bacana Hell Band 4 Ladder Sensacional Descasso E aí desemboca no British Steel Que é Dranky the Law Já com outro baterista Que é o Dave Holland Que é de uma banda Fazendo uma parte Chamada Trapeze Que é sensacional Que é o Clay Hughes Sim Inclusive eles tem um disco Que pra mim O nome do disco É uma das coisas mais espetaculares que tem Que é You are the music We're just the band Sim Sensacional Entendeu? Quem não conhece Trapeze Ouça Você até tinha indicado Acho que em outros vídeos É muito Trapeze é muito bom Cara, esse disco que eu gostei De Breaking the Law O British Steel O British Steel O British Steel É um caso sério E Living After Midnight Eu achei muito louco Essa música Living After Midnight É uma fase mais pop ali da banda Não, na realidade Que é uma coisa que é pop em si Na realidade Os anos 80 mesmo Aquela coisa mais glam Vem de lá pra frente com o turbo Tá Isso na realidade Era o que tocava Porque você pegava Death Leopard É O Scorpions Era muito nessa linha Do British Steel Tanto que Tô falando de Scorpions Death Leopard Tudo Todos abriam Os shows pro Pro Jutas nessa época Do British Steel Que estourou Sim E é um disco Espetacular Comercialmente Eles estouraram No British Steel Só que velho Eles vieram numa tocada De álbuns Sim Que pra mim Começa no Sin After Sin Passa pro Standard Class Sim Killing Machine Que é sensacional Arrebenta comercialmente No British Steel E depois vem mais discos Que são arrebatadores Sim Sim Entendeu Que logo depois Do British Steel Vem o Point of Entry Sim Inclusive tem duas capas Também Killing Machine Tem dois Tem dois nomes E o Point of Entry Tem duas capas Eu lembro Do 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 era a linha do que se fazia na época. E Headin' Out of the Highway também era do caralho. Foi um disco abaixo, acho que fica abaixo do British, mas é um disco muito legal. Segue bem. Rockin' e essa Headin' Out of the Highway também era Headin' to the Highway, é do caralho. E aí a gente chega em Screaming for Vengeance. Esse álbum eu gostei muito. Na realidade, 82 e 83 foram dois álbuns muito iguais. Que daí... Tarja de Heavy Metal mesmo. Eu acho que foram esses dois discos. Que é o Defenders e o Screaming. Defenders of the Fate, Screaming for Vengeance. Nem você falou do Electric Eye. Cara, essa música é bem legal. Ela começa com The Eleon, que é uma instrumental. É uma intro e depois termina com Electric Eye. É muito boa. Cara, o que já teve de cover dessa música é um... Eu senti essa música meio que nem Iron, assim. Uma coisa meio... Screaming foi o primeiro disco que eu ouvi do Judas, foi Screaming for Vengeance. Cara, muito louco. O primeiro disco que eu tive do... O British Steel foi o que eu comprei, acho que a maioria fez isso. Mas eu lembro que tinha um amigo meu que tinha o Screaming e o Defenders. O primeiro que eu ouvi foi o Screaming. Mas tem... Nesse álbum tem Take the Chains... You've got another film coming... Essa música é do caralho. Essa música é do caralho. Entendeu? E depois veio o... O Defenders já de 84, cara. De 84? Que daí... Que essa música é foda. Então, cara. Deixa eu só pegar aqui a discografia deles. Peça o fato, enquanto você pega a discografia falando. Peça o fato de que eu ouvi todas essas músicas e estou citando essas músicas. Mas se eu te falar que as músicas que eu mais gostei... Porque, cara. Eu não tenho essa pegada tão forte de heavy que você tem. Vou te falar que, meu. Vou acordar de manhã e colocar o Judas Priest pra ouvir. Não. Talvez eu coloque o Phil Colley, tá ligado? Pra ir acordando e tal. Mas, cara. O que eu achei muito tesão do Judas Priest são as lentonas, cara. É. Eles tem umas músicas lentas. Tenho. 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 Foda. E... Esse Defenders of the Fate, por exemplo, tem Free Will Burning, Love Bites, It Me Alive, Some Heads Are Roll, Heavy Duty, enfim. São músicas que... São músicas extremamente boas. É um disco espetacular pra mim. Sim. Mas você já começava a ver uma influência já entrando um pouco mais no turbo que a gente vai falar que é o lá seguinte. Que já entra um pouco de sintetizador tal. Que de 186. É de 186. O Defenders já tinha um prenúncio disso. Sim. Entendeu? Era cara na cena. Estava anunciando ali. E na época do Jump de sintetizador e tal. Toda aquela exploração do... É... Era... Isso que ele tava legal. Não. Era uma coisa da época. Entendeu? O Turbo é um disco legal. Eu não acho um disco ruim. Eles estouraram esse disco nos Estados Unidos. Que era onde o pessoal curtia mais esse tipo de som. E esse disco era pra ser duplo. Eles tinham 19 músicas. Os caras falaram. Ó. Corta. Porque é... O custo vai ser absurdo. E não estamos pra isso. Porque tinha muita banda. Então eles escolheram as 9, 10. Enfim. Eu não lembro de quantas músicas são. Acho que são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso que tiveram, eu tenho que escolher 9 das 10, das 19 músicas pra... Entrar dentro do áudio. Cara, falando duas coisas com relação ao que você falou agora. É... Pra quem tava ouvindo, assim, pra quem não conhecia que nem eu, assim, tava ouvindo. Quando você chega no Turbo, você fala, é outra banda. Exatamente. Eu senti isso. Foi mudando. Eu falei, meu Deus, será que os fãs gostaram desse álbum? Porque vinha do... Gostaram de bans, não. Porque eu pensei, os caras dos Estados Unidos pegou. Eu pensei, putz, é meio estilo americano. Mas lá na Inglaterra acho que o pessoal deve ter gostado muito. Não virou tanto que o próximo disco, o Run It Down, de 87, eles voltam. Isso, de 88, eu acho, né? Tem. 87, 88, é? Isso, não. É, peraí. É, o Run It Down logo. Que é o da mão, né? Isso, aquele da... Que é... Run It Down é muito louco. É só porque é muito louco. É sensacional. Tipo... E acaba... Essa aqui tem Johnny Biguji, que é um cover... Tem o cover. Exato. Deixa eu abrir aqui. Run It Down. Cara, e outra coisa que você acabou de comentar também... Eu tava vindo pra cá, pro consultório... A impressão que dá é que ele... É. Voltando. É, é. Eu tava vindo pro consultório, descendo aqui, pensando nos álbuns. Eu falei, meu... 76, tal... 80, 81... É tipo, dois álbuns e teve um ano que teve dois álbuns. É. Aí eu falei, cara... Que época maravilhosa, né? Era foda. E era tipo... Essa era uma banda. E tinha várias outras que estavam lançando direto, assim, e tal. Claro, claro. Cara... Que tesão, cara. Que época. Que época, cara. Foi uma época pro rock muito boa, cara. Muito boa, né? É, cara. É, cara. Aí... Apese o fato de não ter sido comercialmente muito bem visto... É... Foi uma volta... Preparando... Nada mais, nada menos que 1990... Pen Killer. Cara, esse disco aqui eu achei do caralho. Entendeu? Nesse intervalo sai o... O Roland, o baterista. Sim. Que eu adoro o Roland. E a gente, o Scott Traves, né? Cara... Esse é o disco mais Heavy Metal da banda. É. Tanto que a... A Pain Killer... A música... É, cara. A música... A Pain Killer é... Teoricamente é um hino. Mas isso é... 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 É Trash Metal? Ou Speed Metal? Eu não sei dizer. Pelo caralho. Cara, tem uma música chamada... A Touch of Evil. A Touch of Evil. É... É... É um disco... Sensacional. Mas eu não sei uma coisa. É... Eu ouvi depois o... Os seguintes depois do Pain Killer. Eu acho que assim... A época de ouro deles foi de 77 a 1990. Esses álbuns. Sem dúvida. E olha quantos álbuns teve nessa sequência. Coisa bom. E uma crescente assim. Cada vez melhor. Só que aí depois de 90 eu senti uma... Uma... Então... Não sei se uma gada não realmente. Na realidade é... Eu acho que aí é um misto de tudo, né cara. Porque... Ah... Depois do Pain Killer. Que foi um álbum... Espetacular. O Rob Halford sai, né. Aí ele vai e forma a banda dele. Chamada Fight. Que é muito boa. Aí o... 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 A banda meio que se perdeu. Saiu. E agora, né. O Rob Halford. O Rob Halford. Tanto que aí voltando para o que a gente falou lá do cinema. Aquele filme Rockstar. Reza a lenda. Que é... Meio que... Inspirado em boa parte do Judas Priest. Porque o que que... O que que... O que que... O que que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? A gente precisa... Vai continuar? Não vai? E eles pegaram o... 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 O Ripper, né. O... O Tim Ripper. Por que até a mãe dele chamava ele de Ripper. É. Entendeu? Que era... Ele tinha a banda dele. Mas ele era de uma banda chamada inclusive British Steel. Que era um cover do... 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 Do Judas. Então, assim. Perto de 97. É... Eles gravam o Jubulator. Uhum. Que particularmente eu gosto pra caralho. Que é um trechão. Aí sim é trechão. Que é diferente de tudo que o Judas tinha feito. Eles abaixam a afinação. Caralho, né. E... A música... O carro-chefe é Bullet Train, cara. É... Particularmente eu acho um disco... Espetacular. Tem muitas músicas aqui legais. Bring Dead, do Caralho. Dead Meat, Death Wolf. É... Eu acho espetacular. Eles gravam ao vivo. O Live em 98, né. O Live Meltdown. Aí eles voltam em 2001 ainda. Com... Com... O Ripper, né. Aí eles gravam o disco que eu acho uma bosta. Eu acho o pior disco do... 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 Do Judas, cara. Que é o Demolition. Tá. Eles tentaram enfiar um... Essa coisa desse heavy metal novo, né. No metal... Não foi. Não foi. Ah, particularmente eu não gosto desse álbum. Tá. Acho uma bosta. Tá. Aham. Grava um ao vivo também. E... Em 2003 o Ralph... Ralph Ford Hall volta. Ralph Ford volta. Que até eu vi o... É... Eu tava lendo que até o Ripper ele agradece. Teve que ele foi... Cara, ele pediu... A volta do Ralph Ford. Era ídolo dele, cara. Então... É bem o filme. Me encheu o saco. Eu não lembro o filme. Lá o Easy... Pega um cara... Mete no palco... Onde você vai? Eu tô indo mijar. Pega e vai embora. Sobe no mundo. Ah... O... O... O Ripper fez até um show aqui em São Paulo. Eu acabei não indo. Dando tanto de show que eu falei. Ele fez um espaço pequeno aqui em São Paulo. Acho que foi no... Onde eu vi o Fox, cara. Lá no Guinness, parece. Sim. Que deu o show. Entendeu? Então o cara... O cara é do underground. Sim. O Ripper é do underground. É a parada dele é essa. É nítido o cara que dele é desse. Entendeu? E ele pediu a volta do Ralph Ford. Aí eles voltam em 2003, né? E lançam em 2005 o... Angel of Retribution. É um disco legal. Não... Não chega a ser... É assim, né? Eles acabam lançando... Três discos, né? Em 2005 o Angel of Retribution. Em 2008... Como é que é? Conceitual. Que é o Nostradamus. Ah... E o que eu ouvi ontem. Que eu não tinha ouvido ainda. Até porque a gente ia gravar isso. A gente... Acabou... Eu acabei ouvindo. Que também é um disco legal. Só que já sem o Kickdown. Né? Que é o Redeemers of Soul. Que entra o Rich Faulkner. Faulkner, né? Então o Glenn Tipton e o... Que eles gravaram. Que é um... Puta, cara. Eu gostei pra caralho desse Redeemers of Soul, cara. Entendeu? E... São três discos muito bons. Legal. E... História que segue ainda, né? Que eles tão lá. Tá. E eles vêm esse ano. E aí? Você vai? Não. Vêm eles e Alice in Chains. Só. Você curte Alice in Chains? Gosto pra casa. Sabe que eu não gosto de Alice in Chains? Eu gosto, cara. Eu acho meio... Inclusive... É... Eu gosto. Obrigado Deus. É... Eu gosto. Assim, cara... O Junior House B-side, né? Eu gosto de Virvana e ele gosta de Alice in Chains. Grande Judas Priest. Awesome. Ova. Ova. Valeu. É nóis. Valeu.